Eu tô suave e tranquilão Matheus, é de escola 1? Consegue com o Matheus pra mim, velho? Na moral? Cê tá me tirando, né, João? Ah, pô, é, mano? Nunca te pedi nada, velho Pediu nada, né? Nunca pediu nada Por que que cê não veio me ajudar a trocar a lâmpada no meu quarto? Inclusive, pega ela aí e dá uma bumbelinha pra mim Não tem lâmpada pra mim Cruzes? Eu vou que o quê? Um smurf? Que smurf, menino? Eu sou o gênio da lâmpada branca Que gênio? Cê tem card de quê? Cê tá achando que cê tem card de Will Smith? Aff, funciona da seguinte forma Você esfrega a lâmpada, faz desejo, realizo Enfim, depois eu vou embora Que desejo? Você desiste, não Isso aqui virou o quê? Aladdin? Só pede, meu filho Desejo, desejo, eu quero ter dinheiro O quê é isso aqui? 5 centavos? Cê virou dinheiro, não pediu? Cê não falou quanto cê queria O quê? Você é alguma espécie de gênio burro? Não sabe interpretar que eu queria ser rico? Não, não, não Cê não falou que queria ser rico Cê falou que queria dinheiro Te dei dinheiro Ainda bem que eu tenho mais dois desejos, né? Porque... Na verdade, só um, né, meu querido? Por que só um? É porque o dólar tá meio caro, né? Então a inflação tá um pouco elevada aí Eu tive que diminuir a quantidade de desejos Enfim, deixa eu pensar Já sei Eu quero que o Matheus diga sim Pra tudo que eu falar por um dia Você tem certeza disso? É Sina aqui Aí cê vai pegar aqui Aí depois cê vai pegar logo aqui Aí cê vai afirmar que cê não é um robô Aí cê vai selecionar todos os que forem árvores Não, cê cê não é árvore não, véi Cê cê sabe o que que é árvore não? Cê é robô? Tudo aqui, hein, pô Vai, mas... Hum... Tirar aqui uma foto Satisfé... Satisfé... Valeu? Cadê minha lâmpada? Ó, mas eu tenho que te devolver? Mas é lógico, cê acabou a... A... A festa Cadê a lâmpada, meu filho? Não, esquece isso Ou, dá um soco na sua cara O que, João? De novo Por que que eu fiz isso, meu? De novo E de novo Mais uma vez Só mais um, só mais um, só mais um, minha Não, 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 não Só mais um Nossa, só dá mais um Tá bom, tá bom Eu preciso de água Mas o que é? Que... Que língua é essa que cê tá tentando falar aí? É a língua da Malásia Quê? Só me traz água logo Sim Hum... Você não me disse como que era pra te dar água? E é bom você limpar isso tudo aqui Eu quero um pão Vai pegar? Eu quero que você faça um pão pra mim Sim Ah, antes Mate os mosquitos Toma Como que é isso? Cadê o pão? Cadê o queijo? Cadê o presunto? Não, então você volta lá e faz tudo de novo Tá com medo? Que que é o pão, né? O prato, não Aqui, ó Aí, leva o prato Olha como você pega esse prato das minhas mãos, súdito, rebelde Ai, filha da mãe, tomei uma panzada de graça Cadê o presunto e a mussarela daqui? Presunto é da marca que eu gosto? Você quer ver? Experimenta! Insubordinado! Incompetente! Tá ruim não Olha, é claro que deu Que lá Olha, eu não volto de carro Você nem carro tem, João? Pois eu quero comprar o seu, por um real Me venda ele Você quer comprar o meu carro por um real, João Vitor? Me venda o seu carro por um real Toma aqui, sua moeda E não tem que te mexer, tá? Isso aí, querido? Servo narigudo de benção grande Vem aqui agora Matheus, eu estou chamando você E sem bufar Você não é nenhum boi Eu faço uma massagem nos pés Você está tirando Ah, tá louco! Isso aí, calma! Sim Fazer uma massagem bem boa Paga, mas as pessoas Eu sinto cóssegas Sensível, né? Tchau Ai, ai! Eu falei de você fazer massagem ou... Pagoar? Com direita? Você não... Soca a sua própria cara Isso é pra você nunca mais aprender a me desobedecer Soca a sua própria cara de novo Agora eu vá pro seu recanto E soca a sua própria cara Mais rodense Não vou de nada Preciso de sermos mais competentes Deus, Deus Você não precisa de seu cartão de caréticos Paga um gravadorzinho forte? Mas é claro que sim, né? Porra Obrigado Matheus Vem aqui a boca Eu quero uma revista Que revista, João? Vem, vem Você é louco, João? Vai, vai, vai Eu vou ler enquanto estou no banheiro É o momento ideal Perfeito, perfeito, cara Adeus Matheus, volte aqui Que foi, meu? Você está vendo aquilo? Você deixou a luz apagada Não Ela acabou Vai trocar Não tem luz aqui como ela acabou Você não está vendo que a luz desgabou E a câmera desgabou? Agora vai trocar agora Sem me questionar Não tem quebrar tudo, velho Então, você não tem que ir de achar Não tem uma lápia daqui Não sei o que O que é isso? Só para os smurfes Existe mil Criados smurfes do inferno Pelo amor de Deus Por que todo mundo acha que eu sou smurf? Estou com cara de quê? Deve ser que você é azul, né? Meu camarada Estima de avatar Entendeu? Azulim De pepino Mas menos o smurf, meu Tá, enfim Quem que é você? Sou o gênio da lâmpada branca Tipo o da ladinho, meu É, é, é Então quer dizer que eu tenho três desejos? Na verdade, você tem só dois Porque devido ao dólar Estava um pouco caro, entendeu? A gente teve que abaixar os custos dos desejos E colocava dois Mas o que isso tem a ver com... Cara, não me pergunte Só peça Tá Nossa, meu Eu não tô entendendo o que tá acontecendo hoje, sabe? Eu tô falando sim pra tudo Ó, queria falar nada não Mas o João pediu pra você responder sim pra tudo Ah, filha da mãe Então meu primeiro desejo é parar de falar sim pra tudo que todo mundo fala E o segundo É ficar grandão Beleza Você não gravou isso, né? Eu gravo Vai, Billy e John Pegue eles E sem bufar Isso é o que? Boi? Cara E sem bufar Isso é o que? Boi? Cara Qual foi, irmão? Mateu, vou te dar um cachiris play Mateu, vai aguentando lá no... Qual foi? Cara, não para de rir, velho Faço uma massagem nos meus pés Faço o quê? Você é robô? Não, pera E aí